Olá povo divino, hoje eu trouxe para vocês uma ideia bem diferente, não é pintura, não é desenho, não é colagem Hoje eu trouxe para vocês as garrafinhas sensoriais As garrafinhas sensoriais, elas são bem divertidas, são legais de fazer, fáceis de fazer O material eu tenho certeza que vocês vão conseguir facilmente em casa Eu vou colocar lá no collection o que nós vamos precisar para fazer essas garrafinhas na sexta-feira E eu tenho aqui basicamente água, o corante, que esse corante aqui a gente compra em padarias E mercadinhos mais especializados assim para bolos, doces e tal E é bem baratinho e ele faz inúmeras as garrafinhas dessas Aí você coloca só bem pouquinho, eu vou mostrar aqui daqui a pouco como nós vamos fazer essas garrafinhas E aí esse corante é um corante comestível, ele não faz mal a ninguém Logicamente que ninguém vai ingerir, mas não dá alergia, não tem problema nenhum, não mancha nada É o corante que a gente usa para colocar em bolos, em doces e nas coisas em geral de culinária Certo? Então vou mostrar depois a vocês aí bem pertinho quando chegar E nós usamos também para fazer as garrafinhas sensoriais o óleo É um outro tipo Nesta aqui a gente usa o corante, a gente pode usar só corante e alguns objetos, alguns brinquedos Olha, como fica bem legal E podemos colocar também o óleo Um pouco de óleo Por que o óleo? Porque o óleo tem uma densidade diferente da água, né? Com o corante E aí ele não se mistura Aí faz aquelas bolhazinhas assim Bem legal, quem tiver um abajuzinho, bota próximo assim Fica bem interessante Essa daqui eu coloquei algumas fitas, alguns círculos, alguns aros Vocês devem colocar dentro tudo que não se desmanchar na água Papel não pode, coisas comestíveis com massa não pode Nós temos que colocar o que? Dentro Nós temos que colocar, temos que colocar coisas de plástico De borracha Pequenos bonequinhos Não estraga Olha, aqui tem um bonequinho que eu amarrei ele aqui num arrozinho aqui Fica bem legal para a gente ficar brincando com essas garrafas Então, vou também dar uma alternativa depois Para quem não tiver o corante Tá bom? Mas, primeiro nós vamos fazer aqui Juntinhos aqui uma garrafinha dessa E vocês vão ver como a gente pode trabalhar bem facilmente Bom, essa garrafinha aqui eu vou fazer com óleo e água Então nós vamos precisar de óleo Pode ser qualquer tipo Óleo de cozinha, óleo de passar no rosto, óleo de coco, óleo branco Pode ser qualquer tipo de óleo Para a gente fazer a separação do óleo e água Fica legal Então, vou precisar de óleo Vou precisar do corante E quem não tiver, não conseguir o corante Pode usar, olha, o famoso suquinho de pó Porque é quase corante puro Tem aqui corante, essência e açúcar Então, dá para ser feito Pega uma cor bem viva, né? Um morango, uma cor bem... E vai fazer também Também não podemos deixar as tonalidades escuras demais Porque aí a gente fica com dificuldade de ver o material que a gente colocou dentro Bom? Então, essa é uma alternativa Mas quem conseguir o corante, melhor Vou fazer com o corante Primeiro Eu tenho que ter também Uma garrafinha transparente De água De algum suco Tira o rótulo Lava direitinho, né? E aí eu vou colocar a água Eu não vou encher essa garrafa Até em cima Pode pedir ajuda ao adulto Os menores Os maiores Já vão conseguir fazer sozinho Tenho certeza E os maiores Também podem trabalhar com objetos menores Que vocês tenham em casa Que queiram, que gostam E de diferentes pesos Porque aí não fica tudo em cima nem tudo embaixo Ele vai diversificando Coloquei a água Agora eu vou colocar o corante Vou escolher aqui um corante Bem bonito Deixa eu ver Vou fazer esse azulzinho aqui Tá bom? Olha Eu vou botar É... Cinco gotinhas só Vê só Só cinco Depois eu vou mostrar pra vocês Uma garrafinha que não deu certo Porque botou corante demais Vai ficar muito bonito Mas aí não dá certo Porque fica escuro E a gente não vê nada que tá dentro Certo? Então eu vou fazer esse meu corante aqui É só misturar um pouco Somente Já tô com minha garrafinha pronta aqui Se eu quiser botar Objetos eu vou botar E se eu quiser colocar o óleo A hora é essa Olha só como fica legal Eu vou Eu posso botar um pouquinho Mas eu vou botar um pouco mais aqui O óleo Ele vai entrar aqui E vai formar bolhas E vai ficar dividido Separado É bem interessante também Essa experiência Não bota muito não Pra não gastar o óleo de casa Leva bronca aí Mas eu vou botar aqui Mas eu vou botar aqui Uma quantidade razoável Pronto, tá bom Olha só Como fica interessante Posso completar um pouquinho Não se mistura Forma as bolhas Olha Tem quem chame também Essas garrafinhas De garrafa da calma Porque você pode Colocar Aqueles É Umas lantejolazinhas Feito Uns circulozinhos Também Chama Me fuzi o nome Mas Todo o objeto Até pedacinhos Aqui ó De emborrachado Ele pode vir aqui pra dentro Como essa Tá vendo aqui Fica bem legal Bem bonito Quem tiver Uma lanterninha Agora Quem quiser botar O glitter Não bota o óleo Porque O glitter Ele cola Todinho no óleo E A garrafinha Fica desse jeito Terrível A Ternosa fez um aqui ó Que eu vou mostrar Como não deve ser feita Não junta o glitter Com o óleo Quem for trabalhar Com glitter Os maiores Porque os pequenininhos A Ternosa não indica Pegar em glitter Os maiores Que forem trabalhar Com glitter Não bota o óleo Olha Fica assim Só o glitter O corante E a água Fica bem bonito Gente Não sei se dá pra ver O efeito aí Mas Mas no finalzinho Eu vou filmar pertinho Pra vocês verem Fica bem legal E quem quiser fazer Com óleo Também Fica um efeito Bem interessante Tá bom Então Então Essa é uma Uma dica boa Aí pra vocês Podem fazer Duas Três Quatro Garrafas Colocar Juntinho Aí Do Da cama De vocês Do móvel E Uma vez Pronto Pode colocar Um pouquinho De cola E Tá Pronto Pra não correr O risco De ficar abrindo Né E E Sujar tudo Outra coisa Importante Não usem vidro Garrafas de vidro Usem sempre A garrafinha De plástico Tá bom Pra evitar Acidente E Né Não A gente se machucar Que não é legal Tá bom Gente Então Essa daí Foi a nossa Ideia de hoje Tchau Tchau